Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de hoje e hoje eu vou falar da série Dirty John da Netflix, vem comigo E aí galera, tudo certo? Já era pra eu ter feito esse vídeo há um tempão, porque eu assisti a série Dirty John assim que a Netflix colocou E é uma série muito interessante, baseada em fatos reais Depois de eu ver a série, toda vez que eu assisto alguma coisa, alguma série ou algum filme baseado em fatos reais Eu vou e pesquiso sobre o assunto E nossa gente, é uma série muito boa, eu gostei muito da série É uma série que vale a pena você assistir até para se precaver desse tipo de pessoa Porque existe em qualquer lugar, não é só nos Estados Unidos Eu já conheci pelo menos dois casos até semelhantes a esse Não em matéria de assassinato, do que o cara faz Mas assim, dessa exploração em relação às namoradas Então isso realmente acontece Nós temos vários casos aí nos jornais, vira e mexe aparece um caso E é uma série muito interessante, tem hora que te dá até uma certa agonia Porque você, como um espectador, você consegue prever as ações Porque você está vendo o que ele está bolando Você vê o que ele está bolando para fazer Mas a personagem não sabe Então te dá uma certa Ai meu Deus, e você sabendo que é baseado em fatos reais Te dá mais agonia Porque você sabe, é lógico que aquilo tudo É, tem algumas coisas que são modificadas Modificam nomes, algumas coisas assim Mas o principal está ali Nossa, e eu como eu pesquisei Eu vi a foto do personagem, da pessoa real Que inspirou o personagem E você percebe Te dá uma, te dá muita agonia Lógico que tem todo um princípio Para o John ter ficado assim Mas é aquela famosa frase Explica, mas não justifica Ele podia, ele tinha uma irmã Os dois tiveram a mesma criação Por que que ele ficou daquele jeito e a irmã não? A criação foi a mesma Nós vemos isso na série A criação foi a mesma Só que a irmã não aceitou Foi viver a vida Foi fazer as coisas de maneira correta E ele já não Vale a pena Vale super a pena ver É Guardadas em vidas proporções Lembra um pouco A série Você Que a Netflix também colocou já Um, dois meses atrás Até mais, se não me engano Eu até já falei aqui no canal É Tem similaridades Só que No caso do Dirty John Foi baseado em fatos reais Então te dá É É um plus, né? Você sabe que existiram Aquelas pessoas O que que aconteceu Mesmo tendo a liberdade criativa Do autor É Bastante coisa tem Eu posso dizer Como eu falei para vocês Eu pesquisei Eu posso dizer para vocês Que tem muita coisa ali Que é verdade realmente Então Vale super a pena Eu sei que muita gente Hoje mesmo Eu conversando com uma aluna minha Ela disse que não assiste De jeito nenhum Nem filme Nem série Baseado em fatos reais Porque Justamente pelo fato Dela saber Que aquilo aconteceu É Às vezes Não da mesma maneira Mas que aconteceu E hoje ao contrário Eu gosto De assistir Para justamente Você ter uma noção Né Da mente Desse tipo de pessoa Você não É Não Tentar Perceber isso E não É Cair Nesse tipo de conversa Então vale a pena Indico Muita gente não vai gostar Mas muita gente Vai achar Bem legal a série Por conta desses motivos Todos que eu dei Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Obrigado por vocês Estarem aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like E me encontre Nas redes sociais E até o próximo Opinião de hoje Eu curto E você Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON